Consumo real do novo Volkswagen Jetta GLI, os números vão te impressionar, mas ó, alguns detalhes desse sedã esportivo podem te decepcionar. Fala galera de carona, Leandro no carro, um carro esportivo que tem consumo, que não condiz com carro esportivo, novo Volkswagen Jetta GLI. Se liga aí nos índices do Inmetro, desse carro que só bebe gasolina, e abaixo as minhas médias, rodando na cidade e na estrada, naquele padrão que você está acostumado. Respeitando os limites de velocidade, fazendo uso do piloto automático, que nesse carro é do tipo adaptativo, e sempre com o ar-condicionado ligado. Quando necessário, aquela aceleradinha para uma ultrapassagem, para uma retomada de velocidade, e olha, para um motor de 231 cavalos e mais de 35 kg de torque, combinado com o câmbio de dupla embreagem e 7 marchas, 10 km por litro na cidade, num dia de trânsito, tá bom né? Tá muito bom. E na estrada, rodando em trechos de 120, alguns trechos de 100, outros de 80, 14 km por litro. Tá de ótimo tamanho para o Jetta GLI. Mas ó, o consumo na cidade ficou igual, quando comparado com o antigo Jetta GLI, que tinha um câmbio de dupla embreagem e 6 marchas, o consumo na cidade foi idêntico. O mesmo que eu consegui naquele teste lá atrás, tá aparecendo o card aí para você conferir depois, o consumo de 10 km por litro. Eu repeti na cidade, mas na estrada, o consumo do novo Jetta GLI piorou. Talvez, pelo fato desse carro não estar tão amaciado como o outro, mas o fato é que com o antigo Jetta GLI, eu consegui 16 km por litro, 16.2 na estrada, e só 14 com esse. Para você que está curioso aí, para saber, numa condição de trânsito pesado, peguei também. Na cidade, ele fez 7.8. Naquele trânsito, completamente congestionado, travado, na Marginal Pinheiros, 7.8. E aqui, acelerando forte, antes de começar a gravar, nesse momento fazendo 6.1. Para você, esses números estão bons ou ruins? Na minha opinião, esse consumo está muito bom para um sedã com motor 2.0, e tem muito carro com motor menor e com menos potência também, que bebe mais. Deixa a sua opinião, quero saber o que você acha do Jetta GLI, desse consumo, manda ver aí o teu comentário. E aproveita para deixar o like, é o combustível que vai encher o tanque aqui do de carona com Leandro, do Jetta não, depois eu vou abastecer. Mas no meu canal, esse é o combustível mais vitaminado, eleva o hype do vídeo e faz com que a gente aumente o número de inscritos. Por sinal, confere aí, se o sininho está ativado, para você não perder as notificações dos vídeos novos. Tamo junto, você sabe, sempre. Galera, a gente está em 2022, falamos já sobre carros autônomos, carros elétricos. Só que a maneira como você compra um carro zero quilômetro, ainda é arcaica, do jeito que seu avô comprava. Na boa, você não precisa mais disso. Hoje você pode comprar um carro zero com muita clareza nas informações, com total certeza de preços e sem sair de casa, pagando preço justo com a Digital Drive. A Digital Drive é uma plataforma super fácil de usar, em que você pode montar pedidos de cotação de modelos de diferentes marcas, receber propostas personalizadas de gerentes comerciais e ainda ter acesso ao suporte de um time imparcial para avaliação das propostas recebidas. Em outras palavras, com a Digital Drive você vai pagar o preço mais em conta do carro zero na sua região. Mas, ó, corre porque as vagas são limitadas. Então acessa já digitaldrive.com.br. É o primeiro link que aparece na descrição do vídeo. Detalhes do novo Jetta GLI. Mostrei para vocês no vídeo de lançamento. Então, bora fazer uma rápida passagem, porque eu sei que vocês gostam. Ainda mais neste azulão. No primeiro vídeo eu gravei com uma unidade branca. Aqui na dianteira temos nova grade, novo para-choque e este polêmico detalhe. Onde ficaria o farol de neblina? Ele não tem, mas tem esse contorno na cor vermelha, com acabamento preto brilhante e o vermelhinho. Você curte? Sim ou não? Eu particularmente gosto. Não me incomoda não. Curto também a assinatura de LED aqui, o DRL. Ele que tem faróis de LED. A grade, bocudona, hein? Grande essa grade. Eu, se comparado à linha anterior, prefiro a grade antiga. Mas não dá para negar que deixa no ar bem invocado aqui o Jetta GLI. Grade como é em cima e embaixo. A sigla da versão, em destaque, com dois filetes, ou melhor, três, dois cromados e um vermelho que passa aqui por toda a grade. Novo logotipo da Volkswagen. Aqui atrás nós temos os radares dos vários recursos tecnológicos, como piloto automático adaptativo, frenagem automática de emergência e por aí vai. Ele tem sensor de estacionamento na dianteira, é muito bem equipado, mas fica devendo algumas coisas que a gente já vai ver. Aqui as listras do capô, bonito, né? Tem um ar bem estiloso, bem invocado. E esse para-choque, comparado ao anterior, é mais bocudo, ou melhor, maior. Temos uma extensão maior aqui no para-choque dianteiro, sem falar da maior extensão do para-choque traseiro. Detalhes que fizeram o comprimento do Jetta, do novo Jetta GLI, aumentar em relação à linha antecessora. Se liga na nova roda de liga leve, uma roda de 18 polegadas. Reparou ali também na pinça vermelha do disco de freio, né? Mais vermelho aqui na lateral, a plaquetinha GLI com acabamento vermelho e cromado. Repetidor de seta no retrovisor, que não tem rebatimento elétrico. Um carro de mais de 200 mil reais sem isso. E ele fica devendo ainda detector de ponto cego. Um detalhe que eu acho bem importante para a segurança. Chave presencial, o Jetta GLI tem. Só que não é mais daquele jeito em que você colocava a mão aqui na maçaneta, o carro destravava. E só encostava na maçaneta para trancar. Agora você tem este botão nas portas dianteiras para travar e destravar. Mais simples, só que cumpre com a função. Mas eu gostava mais do outro. Traseira. O destaque, o novo para-choque. E as saídas ovaladas de escapamento. Lanterna de LED, temos sensor traseiro, temos também câmera de ré. E aqui a assinatura de LED da lanterna. Passei batido aqui. Vamos voltar para a roda traseira com freio a disco, lógico. Versão esportiva tem que ser assim, né? E o porta-malas, amplo porta-malas. Alças do tipo pescoço de ganso. Não tem alça pantográfica. Aqui uma cobertura plástica. E um amplo espaço para as bagagens. Um guarda-chuva. É, o tempo está feio. E na parte de baixo temos macaco, as chaves, além do estepe de uso temporário. Teto solar panorâmico. Na verdade não é um teto panorâmico que vem até aqui atrás. Só que é um teto maior do que aquele padrão que a gente tem, aquele tetinho. E reparou na antena ali, do tipo barbatana. Olha o teto. Um belo teto, né? A gente já volta para o interior. Primeiro quero mostrar. O cofre do motor, com sua varetona. Nada de alça pantográfica. Mas o sindicato da manta acústica. Esse vai ficar feliz. Temos aqui a manta. E o motor 2.0. Motor turbo, com um cavalo a mais. 231 cavalos de potência. Agora combinado com o câmbio de dupla embreagem. Sete marchas, não são mais seis. E essa transmissão banhada a óleo. Espaço traseiro, considerando a vida real. A minha vida real, com o filho pequeno. Está aí a cadeirinha instalada. Temos bancos de couro, com apoio de braço central e porta-copos. O encosto de cabeça, os da extremidade aqui, são fixos. Você consegue regular a altura apenas no do meio. Cinto de segurança de três pontos para todos. E um belo banco de couro, com esse acabamento vermelho. Costuras aqui. Ou melhor, aqui as costuras. E essa parte perfurada. Tapetinho também personalizado. GLI. O duto central elevado. E a crítica aqui atrás, vai para a ausência de saída de ventilação central. Ele tem aquela saída de pé. Tá bom, mas... Cadê a central? Não tem. E não tem também entradas USB para quem vai no banco traseiro. Traseiro. E o espaço? O banco ajustado para a minha posição. Banco da frente. Temos aqui, ó. Um palmo. Encaixou aqui a mão. Para a cabeça. Tem um recuo. Então, não vai prejudicar o topete. Tá distante. Eu tenho 1,82m. Estou bem acomodado aqui no Jetta GLI. Que tem portas bem simples, ó. O acabamento. Plástico. Nada de toque macio aqui. Tem aqui, ó. No apoio de braço. E um espaço para objetos. Aqui para você pendurar um cabide. Airbag. Ele tem 6. E PQP. Até para o motorista. Olha lá. Meu amigo Lucas Torres, do canal Carrochefe. Vai ficar feliz de ver isso aqui, quando ele testar o Jetta GLI. Vamos lá para frente agora? Para ver o acabamento das portas dianteiras. Já reparou que são melhores, né? São mais bem acabadas, se comparadas, aqui as portas traseiras. Mas, é, na hora de comprar, dificilmente a pessoa se liga nisso. Mas a gente mostra para você tentar ficar mais atento. Olha que bonito. Esse aplique na parte superior. E aqui tem toque macio. Muito bom. Costura aparente nessa parte. Assim como costura no apoio de braço. Os comandos dos vidros elétricos. Função um toque para todas as janelas. Ajuste do retrovisor. Você já viu. Não tem rebatimento. E aqui um botão para você abrir a tampa do porta-malas. Um amplo espaço para objetos na lateral de porta. Banco do motorista. Com regulagem elétrica. Um belo banco e muito confortável. Com direito à memória. Tem três memórias. E também ajuste de lombar. Repara ali na pedaleira cromada. O apoio de pé também. Cromado. Carro esportivo pede isso. Gostamos. Mas gostaria mais. Se tivesse ajuste elétrico para o banco do passageiro também. E que tal o novo volante do Jetta GLI? Com costura aparente. Este acabamento diferenciado. Perfurado nesta parte aqui. Onde você encaixa a mão. E um volante de couro. Com o novo logotipo da Vox. GLI e vermelho nesta parte. Muito bonito. E os comandos. Aqui ó. Ficam todos apagados com o carro desligado. É o mesmo volante do Golf MK8. A oitava geração do Golf. O botão de partida do motor. Vamos ligar o danado. Pé no freio. Aí ó. Agora você consegue ver os botões acesos. E são táteis. Você passa para o lado aqui ó. Sente um estalinho no dedo. Para mudar de estação. Aqui para aumentar ou diminuir. Aqui os comandos do piloto automático adaptativo. Ele para e freia o carro sozinho. Em relação ao veículo da frente. Volta a andar quando necessário. E aqui para você mudar as páginas. Das muitas informações que a gente tem. No quadro de instrumentos. Digital e personalizável. Dá para mudar até a forma de visualização. Apertei aqui. Tem desse jeito. Deste outro. Você vai mudando. É legal esse comando aqui. Esse formato. A iluminação é bonita. Mas quando você desliga o carro. Você para o carro. A multimídia. A gente já vai falar da Volkswagen Play. Mas digamos que eu cheguei em casa. Desligo o carro. E não quero descer do carro. Estou esperando alguém. E curtindo um som aqui na multimídia. Então eu vou aumentar o volume. Não consigo fazer pelo volante. Desabilita todas as funções do volante. Quando o carro está desligado. Eu tenho que fazer isso. No caso do volume. Pela central multimídia. Não tem comandos físicos. Inclusive. É. É um detalhe. Mas de forma geral. Eu gostei desse volante. Toque macio aqui no acabamento. Na parte superior. Haha. Volkswagen com toque macio aqui. Mas os caras não cedem. Né. Aqui embaixo. Não é. Aqui é um plástico texturizado. A Volkswagen. Parece. Aqueles caras mão fechadas. Né. Não liberam toque macio. Tudo bem. Tem na parte superior. Aqui. Passa. Mas quando vai ter um carro Volkswagen. Com toque macio. Em tudo quanto é parte. Como a gente tem em outras marcas. Por exemplo. Jeep. Não sei. Não sei. Aqui. A manopla. Do câmbio. De dupla embreagem. Sete marchas. Quando você muda as posições. Vou ligar o carro de novo. Essa parte de cima. Fica acesa. E aqui você vê. A posição selecionada. Fica mais destacada. Bacana isso. Igual. No T-Cross. Começou no T-Cross. Aqui no Brasil. E agora chegou. Ao Jetta. GLI. Deixa na ré. Para a gente ver a câmera. De boa resolução. Do lado esquerdo. Temos aqui. O destaque. Para os sensores. De estacionamento. Traseiro. E dianteiro. E quando eu movimento o volante. As linhas guias. Ficam quietinhas. Não se movimentam. Tem a possibilidade também. De aparecer. Só a imagem. Dos sensores. Bacana. Central multimídia. Com tela sensível ao toque. Volkswagen Play. É o sistema. Mais de 10 polegadas. Faz o espelhamento. Dos sistemas Android Auto. E Apple CarPlay. Gosto dela. Rápida. Intuitiva. E bem. Bonitona. E o que me diz. Desse acabamento. No painel. Que acompanha. Aquele da lateral de porta. Bonito. Um belo aplique. Vamos ver aqui. O porta luvas. Não bate com força no joelho. Mas tem uma molinha aqui. Desce rápido. Mas não é daquela pancada. Que vai machucar o seu joelho não. Retrovisor interno. Foto cromático. E aqui. Aquele mimo. Que a gente tem. Em outros carros da marca. Com esse quadro de instrumentos. A possibilidade de você. Mudar as cores. Luzes. Quero deixar. Tudo vermelho. Olha lá. Ficou vermelho. Agora. Laranja. Um verdinho. Quero colocar rosa. Ficou rosa. E quando a gente muda ali. Não é só o cluster. Mas tem uma luz aqui de baixo. Está vendo? Tem um filete que acompanha. Esta parte do painel. Aqui também. Aqui está dando para ver melhor. Está vendo? Está vendo? Nesta parte. Você muda ali. Acompanha. Essa tonalidade. Vou colocar um azul. Reparou na mudança? Agora está. Este amarelo. Ou verde. Eu gosto. Desse aqui. Verde água. Vou deixar. Chave de iluminação. Igual. A do Gol. Lembra muito a do Gol. É. Detalhes. Ele tem aletas para trocas de marchas sequenciais. Tem sensor de chuva. Acendimento automático dos faróis. Claro. E o sistema de som. Ó. Tem aqui. Os tweeters. Ficam na coluna A. Bacana. E projetam aqui também. O ronco do motor. No modo esporte. Tem aqui. Os modos de pilotagem. Você tem o modo eco. Normal. Modo esporte. E individual. Onde eu controlo. O que eu quero. Na verdade. Né. Eu venho aqui. Na verdade. Não é aqui. Volta lá. Leandro. É. Personalizar. Transmissão. Modo dela. Esporte. Eco. O som do motor. Por que eu falei do som do motor? Porque é um som fake. Quando você está no modo esporte. Faz um barulho. Aqui dentro. Para passar a sensação de maior esportividade. É um ronco encorpado. Eu até curto. Tem gente que não gosta pelo fato de ser fake. Do lado de fora. Não é o mesmo som. Mas falando em som. O ponto negativo. Na minha opinião. Vai para a ausência de um som premium. O Jetta GLI. Tinha sistema de som da marca Beats. Nesta nova linha. Linha restilizada. Tiraram. Seguindo aqui pelo console. Temos ar-condicionado digital. De duas zonas. Além de aquecimento para os bancos. Ventilação. Para o banco do motorista. E também para o do passageiro. Nesse espaço. Além de objeto. Você pode carregar o seu celular. Carregador de celular por indução. E aqui duas entradas USB. Daquela menorzinha. USB-C. E diferentemente do que a gente viu. Há pouco tempo no Nivus. Em que eu critiquei o fato de ser. Além de ser só uma entrada USB. E ser afastada. Para tirar o cabo é difícil. Aqui ela está mais para fora. Então é bem fácil você colocar. E principalmente tirar o cabo. Quando for usar. O botão de partida do motor. Freio de estacionamento eletrônico. Com a função auto-hold. Aqui o botão do controle de tração e estabilidade. Ele tem cinzeiro. E você muda aqui o modo de pilotagem. Apertando esse botão. Ou pode fazer ali pela multimídia. Como a gente viu. Manopla bonita do câmbio. Como já vimos. Costura aqui. Dois porta-copos. Com este lixinho. Ou cinzeiro. Eu uso como lixeira. Mais um outro espaço. Para colocar. Sei lá. Esse papelzinho aqui. É o do. Liberação. Da minha garagem. E um apoio de braço. Com baú. E aqui dentro. Você encontra. Outra entrada USB. Jeta GLI em ação. Já falamos do consumo. Agora bora. Explorar o desempenho. Começando no modo normal. Na verdade eu estou no modo eco aqui. Vou dar aquela pisada. Repare na agilidade. E também no ronco do motor. Pisei. Ó. Embalo danado rápido. E ó. Curva. Por vir aqui. Aquela cutucada no freio. E já voltei a acelerar. Baita estabilidade. Eita carro danado. Anda muito. O câmbio de dupla embreagem. E sete marchas. Faz trocas suaves. E bem rápidas. Mais uma retomada aqui. Pisei. Você vê. Que tem um ligeiro turbo lag. Mas quando o bichinho acorda. Vai. Que vai vitaminado. A percepção que eu tive. É que nesse câmbio de sete marchas. Ele dá uma estrangulada a mais. No motor. Quando você pisa para uma retomada. Por exemplo. Vou tentar explicar isso melhor. Com barulho. Tentando fazer o ruído aqui. Quando você está no jetta. De seis marchas. Na linha antecessora. Pisou para a retomada. Ele joga para baixo. Pã. Pã. Aqui a sensação é diferente. Um pouquinho diferente. Ele faz um. Pã. Pã. Conseguiu ver a diferença? Antes era. Pã. Pã. Agora é. Pã. 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 Trocou. Viu? Ele dá uma seguradinha. De novo. Pã. Pã. E isso tudo no modo normal. Mas. Volto a dizer. Troca muito rápida. Eficiente. E você. Praticamente não sente. Trancos. Um câmbio muito bom. Na minha opinião. E o desempenho continua tão bom quanto. Mas você que é aquele cara mais graxeiro. Que curte detalhes mecânicos. Você sabe que o JETA anterior. Ele tinha injeção direta e indireta de combustível. Ele não tem agora mais injeção indireta. Tiraram isso por conta da emissão de poluentes. As novas leis aqui do Brasil. E por causa disso. Tiraram a injeção indireta. Mas na boa. Você não vai sentir diferença na prática. Minha percepção. E agora no modo Sport. Aqui sim. Vamos prestar atenção no ronco do motor. E de novo. Na agilidade. Ele está aqui a 35. Vou deixar a 40 por hora na subidinha. Cravei o pé. Escute. E veja todo o arrojo. De novo a curvinha. Nossa. Esse carro é um tesão. Cara. Impressionante. Gosto muito do Jetta Jali. E a direção. Você viu como ela é precisa? Você aponta para onde quer. O carro vai. De novo. Cravei o pé. E mais curva aqui. Eita. Olha a estabilidade. Olha a estabilidade. Sobre o nível de conforto. O novo Jetta Jali. É um carro que não vai maltratar o motorista. Nem mesmo os passageiros. Ah. Mas é um carro esportivo. É um sedã esportivo? Sim. Ele é. Com um acerto de suspensão mais firme? Também. Mas quando você passa por buracos. Ele vai suave. É bastante confortável. Exceto quando você pega um belo no buracão. E passa andando rápido ali. Pega uma cratera por exemplo. Vai maltratar em qualquer carro né. Mas a batida seca. Que você escuta numa condição dessa. Vai te assustar. Ele bate seco. Só quando você pega no buraco. É uma característica de carro. Com um acerto mais firme de suspensão. Com tração dianteira. Vem aquela pancada seca. Não se assuste. Tome cuidado. Parece até que quebrou alguma coisa. Mas de forma geral. Ali em buraqueiras. Aquelas vias do Brasil. Que você está acostumado né. Piso irregular. Ele passa suave. Não vai maltratar não. E outra coisa muito boa no novo Jetta Jali. É o fato da dianteira não raspar com facilidade. Seja em valetas ou lombadas. E olha que eu encaro uma valeta bem chata. Na entrada e na saída do condomínio. Onde os meus pais moram. Vários SUVs já rasparam lá inclusive. Quer um exemplo? Chevrolet Equinox. Raspou nessa entrada de condomínio dos meus pais. Mas com o Jetta Jali. O danado não raspou. E bora escutar um pouquinho mais o ronco do motor. Esse ronco fake. Aliás. Me diz o que você acha desse detalhe. De ser um som falso. Ó. Ecoa aqui ó. De novo ó. É falso. Pode ser falso. Mas agrada. E na boa. Eu acho que o ronco do motor. Pelo menos pra mim. Tem que satisfazer o motorista. Não quem tá do lado de fora. Mas eu sei que muita gente gosta de barulho do carro. De carro esportivo. Pra chamar atenção né. Então. Dá pra entender. Mas que é gostoso é. Mais 217 mil reais. Vale a pena? Vale pagar isso? Pra quem quer um sedã esportivo? Até que vale. Se você considerar. Que nessa categoria hoje. Nós não temos concorrentes. O Jetta GLI. Por enquanto. Tá. Num espaço ali. Sozinho. Com essa proposta. Você tem outros carros. Que vão entregar um desempenho. Até melhor? Tem. Como o Mercedes CLA. O CLA 250. É um carro que anda mais. Só que não tem essa roupagem esportiva. É um Mercedes. Tem esse ponto. Assim como pessoas que falam. Que a Jetta GLI. Ou um BMW Série 3. Pensando em marca. Eu tenho quase certeza. Que você vai escolher. O BMW. Mas. Com essa grana. Você não pega. Um BMW. Pra pegar um BMW Série 3. De entrada. Pode colocar aí. No mínimo. Mais 80 mil reais. E no Jetta. Você vai ter uma versão. Top de linha. Diz aí. O que você prefere. E me deixa também. O seu comentário. Quero saber a sua opinião. Curtiu o Volkswagen Jetta GLI? As mudanças. Da linha restilizada. As atualizações. Visuais. E principalmente. O consumo de combustível. O que você achou do consumo real. Do novo Jetta GLI. Por essa grana. Mais de 200 mil reais. Você pagaria tudo isso. Por um Volkswagen Jetta. Ou compraria outro carro. Com vocês. Já sabe o que eu quero. Comentem. E esse foi mais um vídeo. No de carona com Leandro. Se você gostou. Então deixa seu like. Se inscreve no canal. Se você ainda não fez isso. E não vai embora. Você está vendo. Tem outros vídeos. Bem bacanas. Para você conferir na sequência. Beleza? Até a próxima galera. Tchau. 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 Tchau.